Música Uma noite para respirar cultura Assim foi o primeiro festival Curto Unicentro Os amantes da sétima arte compareceram no Centro Cultural Clube do Comércio em Irati para prestigiar a exibição e a premiação dos curtometragens concorrentes Eu achei que além de acessível ficou uma coisa que por partir da universidade também tem bastante diversidade de pontos de vista Música Suspense, comédia, terror e videoclipe Essas eram as categorias disponíveis para qualquer pessoa da universidade ou da comunidade que quisesse inscrever seu curtometragem de até 5 minutos no concurso A organização do evento selecionou alguns critérios específicos como direção de arte, direção de produção, edição cinematográfica E nós selecionamos pessoas que estão aptas a avaliar cada um desses aspectos Eu avaliei o critério de produção cinematográfica e edição cinematográfica E vi que tem grandes potencialidades nessa área E que as pessoas só querem fazer aquela ideia A ideia na cabeça, a câmera na mão e isso pode ser feito Além das produções inscritas no festival Durante o evento também foram exibidos alguns curtometragens de cineastas brasileiros O Brasil produz inúmeros curtas extremamente interessantes Curtas que inclusive são premiadíssimas a nível internacional Que a gente entende que não são democratizadas como deveriam ser Então a ideia foi justamente aproveitar esse momento para que elas possam chegar a esse público de alguma forma A DEPROC entra realmente como uma incentivadora dessa proposta Principalmente porque é a possibilidade de estimular a cultura Mas também um espaço diferenciado da universidade O nosso campus é aqui em Irati Que fica um tanto distante do centro da cidade Aqui no Clube do Comércio nós encontramos um espaço mais centralizado Para a participação da comunidade de maneira geral O Igor é cantor e compositor Ele pediu a ajuda de uma amiga dançarina Para gravar um videoclipe que inscreveu no festival de curtas O clipe da música Eu Não Sei Dançar Com Você Levou o segundo lugar na categoria É uma fomentação dos artistas locais Para mostrarem o seu trabalho Porque às vezes o que falta é um espaço E quem é que dá espaço às vezes para curtas metragens Então acho muito interessante A gente foi criando o Igor a Música e a Coreografia juntos E aí surge a possibilidade de a gente expor isso De ter esse reconhecimento Acho que é bastante importante Bastante gratificante para a gente Dar essa visibilidade também para aquilo que a gente tem criado Quem acompanhou o Festival Curto Unicentro Acredita que a partir dele Pode se estender ainda mais a produção de conhecimento cultural Como o cinema trabalha com imagem Velocidade, etc Isso é muito próximo do jovem Então essa cultura cinematográfica Partindo desses jovens Fomentam muito a nossa instituição Porque extensão é essa via de mão dupla Então eu acho que aluno se alimenta Professor se alimenta Aumenta-se a pesquisa Por meio de algo que eu acredito muito Traz muitas possibilidades dessa interação Eu acho que a cultura tem que ser um dos pilares Devia ser um dos pilares da universidade No meu ver Ela vai ser um dos pilares da universidade Tudo bem? Estamos no nosso 0-1-2-1-1-2-1-1-2-1-2-1-3-5-6-6-6-7-6-6-7-6-6-6-6-6-6-7-7-7-6-7-7-6-7-6-6-6-6-7-6-6-7-6-7-6-6-7-6-6-7-7-7-6-6-6-6-7-7-6-6-7-6-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-6-7